Música Carnaval, Felipe, Amarim, O amor para nós tem essa sinceridade de cada dia saber que vocês estão juntos não pelo acaso da vida, mas por um projeto, por um brother de Deus que vocês restituem uma família seguindo a vontade e a graça de nós e esse Deus quer estar com vocês todos os seus dias Música Senhor Ele convincu que i sou a Vi Oh, é? Música Ai, amor, amor, amor Qual a palavra eu mandei, eu mandei กernист Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? estar do seu lado, mandando cada dia vencer e apresentar uma manhã na família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.